O que será que anda, rapaz? Hoje é o dia da gente dar a primeira volta na Star Turbo 230 cilindradas, mano. Deve estar muito forte essa moto. Estou a caminho do Jet Motos, estou muito ansioso, mano. Ansioso para andar nessa moto. Acompanha esse vídeo aí, vamos de marcha. Rapaziada, o Jet está testando na Star Turbo. Está vindo um R3 aí, hein? R3 versus Star Turbo, hein? Será que vem? Estou com a 150, não sei se é original, o que é isso aqui, mano. Esse é 4mm, o que é? Aí está, eu te falo para vocês, hein? O negócio está andando, hein, rapaziada? Vamos pegar a hora daqui a pouco. Cê é louco! Aí está a Turbo aí, ó. A Brava! E é marcha, família. Será que tem torque na Star Turbo? Será que tem torque, pai? Será que anda, pai? Para a porra! Mano, não dá, não, mano. Não dá, não. Não dá, não. Essa moto está muito forte. Que pariu! Caralho, mano! Mano! Ô, viado, o bagulho está subindo no carro, está parecendo uma... Mano, não tem base não, mano. Tem base não, meus parceiros! O bagulho está demais, mano. Vamos embora! Está a chave, mano! Essa moto aqui dá 200, pai. Dá 200. Aqui dá 200, mano. Dá 200 de boa. Se pranchar no Superman... Na reta, pai. Puta merda, cara. Olha isso, família. Você vê aqui, ó. Você está louco, mano. O bagulho decola, rapaziada. Decola! Para sair nos rachos, vou ter que treinar, mano. Ela decola, meu. É o medo dela decolar. Ó, vou ter que treinar nos rachos, porque, mano, se eu sair forte, ela vai virar para trás, mano. Vira. Tem que sair e já pegar a manha. Tem muito torque a moto, mano. Muito torque? Muito torque. Você está... Vamos para o auxílio, então. Bora, bora. Vamos de marcha. Família, não dá, mano. A moto está com muito torque, mano. Na primeira, você não precisa dar a mão. Só faz assim, ó. Olha aqui a mão, ó. Está bem decolando. Se você dá a mão com tudo, ela dá pirueta para trás, mano. Não dá, rapaziada. De terceira, vem mais 100, mano. Que moto, rapaziada! Obrigado, Jesus! Motoca top, mano. Eu estava vindo assim, aí eu vi, olhei para trás, você assim, assim, eu falei, não é possível. Não tem como. Mano, parece que está de horno. Hã? Eu estou com medo que está aí, né? Fiquei, lógico que eu fiquei com medo. É louco, vem de qualquer jeito, mano. Na Star Turbo, pai, esquece, e outra. Acertou. No Diner, vem para, mano. Mas fez nas pressas ainda, viu? Fez nas pressas, que era sexta-feira, último dia do Jet Trampal. Fez nas pressas, viu? Mano. Que da hora, que satisfação. Tem que respeitar, mano. Tem que respeitar a humildade do Jet e toda a sua equipe. E esse projeto aqui é da equipe, meus parceiros. Olha lá, ó. Olha eu aqui, ó. 150 com comando, ó. Olha lá. Olha lá. Olha, dono. Cê é louco Tá, o turbo não tá dando não, rapaziada Não tá dando não, o bagulho tá embaçado Mas achava que o carro cair Não cai não Mano, não dá, mano, ó 160 Na calma Na calma, viu? Na calma, na calma, na calma Cadê o jet? Esperar o jet que senão não dá grau Pô, tá vindo de terceira, pô E eu não sei dar grau, hein, mano É isso Ah não, rapaziada, essa moto aqui Curso original, viu? Aff, mano Mano, eu tô feliz demais, rapaziada Muito feliz, mano Pelo resultado que a moto veio Vamos lá, mano Resultado que a moto tá vindo Não tá dando quase não, mano O bagulho tá embaçado, hein Etanó, viu? Tá no etanó, meus parceiros 170 toda hora Toda hora Tem que respeitar Tem que respeitar esta turbo, rapaziada Essa moto tem história Tem que respeitar Tem que respeitar Mais respeito Aqui tem história, papai Tem história, papai 190 E não cortou Você é louco 190 não cortou Ainda bem que eu não acelerei mais, você viu? O cara me fechando ali Tem que pôr um freadisco nessa moto Mano Não cortou Não cortou 10, 200 de giro, tá? 10, 200 Se pôr 10, 8, pai Essa moto é 200 Deu 200 com 10,5 É o acerto dos caras, ó Olha o acerto do JetMotos, mano Por que que eu me impressiono? Porque eu sou detalhista, mano Eu não acho buraco Num acerto no Atom, mano Não tem, não tem Não tem, família Não tem buraco no acerto do Atom Não tem Não tem, mano O acerto do JetMotos é liso Eu posso bater martelo O Atom, o acerto dos caras é liso Liso Não puxo o saco de ninguém Nunca precisei disso Pelo contrário Eu falo mesmo Eu falo mesmo Se for bom, eu falo Se for ruim, eu falo Não tô nem aí Eu posso afirmar, mano Eu posso afirmar Porque se fosse ruim Eu não saia de São Paulo E via pra Santa Catarina, não Largava tudo lá Ficava 10 dias aqui Porque aqui o bagulho é bom Não dá, não Olha o 0 a 100 Olha o 0 a 100 Já foi, já 0 a 100 Já foi, já 160 Tem que respeitar, rapaziada É isso Buscar é bom Quer preparar sua moto Quer deixar boa Você já sabe a direção O link tá na descrição do Instagram dele O link Tem que respeitar, rapaziada É poucas ideias Tem que respeitar Mano É um acerto fino Não tem buraco, família Não tem aquele Vão engasgando, sabe Moto no álcool, família Moto no etanol, rapaziada Etanol, mano Vocês viram eu jogando cor pra trás? Não, né O torque que essa moto tem Olha isso Ah, pelo amor de Deus Ah, pelo amor de Deus, família Ah, tá de brincadeira Não, tá de brincadeira Tá de brincadeira, cara Essa moto tá um espeto, rapaziada Do espeto Que moto, meus amigos Que moto, mano Já deixa o like nesse vídeo, família Pelo amor de Deus, mano Esse vídeo merece Ó, 0 a 100 Mano, eu tô feliz demais, mano Feliz demais pelo resultado Que resultado O jet já acertou a Saara Já acertou essa Start 1-190 Agora acertou de novo aí Acertou de novo O A Start Turbo 230 Mano, não tem base não Essa moto é demais, mano Olha Ah, família Pelo amor de Deus, mano Tava de terceira Só no cabo Ai, meu Deus Que moto Que moto, mano Que alinhamento Que acerto Que, mano Que tudo, mano O bagulho é É sensacional, rapaziada A sensação, mano É inexplicável Tá ligado Falar pra você Eu tô feliz de verdade Pelo resultado Superou as minhas expectativas, mano E aí, jet Você fez o retorno aonde? Hã? Você é cachorro da Malásia, né? Você fez o retorno aonde? Ah, eu fiz um gatinho ali Um gato? Falei pros caras aqui Que superou As expectativas que eu tava, mano Superou tudo Tipo, eu esperava uma coisa E veio outra, mano Eu não esperava que a moto Ia ter um torque assim Juro pra você, mano Ei, lembra que eu falei pra você? Essa moto vai ter outra categoria Mano Tipo assim Você tá na cabeça Que é aquela preparaçãozinha De comando De 4mm De 3mm Mano, o bagulho Mano, é tipo Colocar o motor na moto, mano Você tá sendo de peça aí O meu site de motopeça, família O retrovisor da F800 Rebaixado Pezinho da PCX O kit guidão completo eu tenho lá E o link na descrição desse vídeo Passa o seu orçamento lá no meu site Antes de comprar, tá pô? Sei lá, é inexplicável, mano A moto vem de primeira assim Mas vem decolando Eu nunca, nunca vivi isso no ACG, mano É que você tá acostumado já, mano Tô acostumado, mano Você tem 55 anos, né, gente? 30 de oficina Mano Eu vou falar pra você, cara Eu nunca vivi isso aqui numa moto, mano Essa é uma moto, mano Tem moto que é muito mais forte que essa Cara Mano Isso é um projeto intermediário Isso é um projeto intermediário, mano Puta Se eu for com 230cc Quando nós montamos as motos com 280 300 cilindradas 320 cilindradas Cara, é uma coisa desumana Desumana E outra coisa Quanta cilindrada? 320 300 280 300 310 A do Felipinho tem que estar com quanto? 300 300 É uma moto que dá 230 por hora 240 Mas de boa, assim Não, de boa não Tá alinhado Tem que ser uma pista boa Flechado Mas dá 200 assim Ah, 200 por hora Deve dar engarupado Engarupado? Mano Deu 160 aqui, ó Aqui no retorno Deu retorno Chiquei duas, terceira 160 160, né? Do nada Bateu Zero a cem Zero a cem Tá igual a... Mano Isso é louco Essas marchas longas Você viu que a primeira é longa A segunda é longa É, tipo É igual a motorzão Porque, tipo É, a primeira Já sai uns 30 por hora ali Isso Entendeu? Agora a outra não São uns 15 Essa lá Na hora que você solta a embreagem aqui, ó Ela já tá uns 30 por hora E, mano, você é louco? Não sei nem quanto tá cortando essas marchas Você que... Sabe aqui a volta aqui, ó Tem uns... Eu de terceira, mano Falei a... Fiz só uma... No cabo No cabo Sem... Sem força pra trás Sem... Sem nada Terceirinha no cabo Tava aqui, ó Bê... Aí eu... Bê... Aí eu falei Tá chato, mano No cabo A gente fala assim, ó É trocar de categoria Sem trocar de moto, Rodrigo Mano, você é louco Às vezes tem gente que acha caralho Cinco conto Um projeto desse É um projeto que o cara vai gastar ali, ó Com IPBI Com escape O cara vai gastar uns seis Mano, é... Tipo assim Vamos colocar na moto É quinze conto O cara vai gastar seis Dá vinte e um Se o cara for ter uma CB300 O cara vai pagar vinte e sete, vinte e oito É isso E o tesão É tipo assim Ela anda muito mais Que uma CB300 A moto andou junto com o R3 Mano, você põe CB300 original aqui Mas não aguenta nem ver o cheiro Cara, eu quero o plato Essa moto, ela rasga na CB300 Mano, você é louco Mas assim, ó Não é só pela moto Ó, o que a moto transmite andando, mano Mano, é... Vamos dar uma moto dessa, mano Não sei louco Não tem... Não tem explicação, Fabio A gente não consegue aqui Vim numa linha de explicação Pra mostrar pra vocês Qual é a sensação De pilotar uma moto dessa, mano É... Não é... Tá se achando com a moto aí E essa preparaçãozinha Tem pra ser o melhor Tem pra ser o melhor, mano Porém Essa preparação aqui Fala pra você Me impressionou de uma forma Que eu não Achava que ia vir esse resultado, mano Ó Corpo de CB300 Tipo É caro, mano Eu paguei 700 reais nesse corpo aqui Ó, pra vir bonitinho Tudo bonitinho Escapamento, 1600 Só o corpo O escapamento é 200 É, o escapamento foi Um 870 Por causa dessa Dessas soldas aqui Artesanal Porque é um projeto da hora Eu quis pôr um escap da hora Você gasta? Gasta Porém, mano Fala pra você Você pode parcelar E 20 Você vai pagar ali, ó E falar assim, mano Vale a pena Cada centavo, mano Porque fala pra você Vale a pena, mano Você é louco Você pode catar aqui Engarupado aqui, ó E fazer viagem de boa Mas de boa mesmo O negócio Puxa, mano Você é louco, mano Gostei Top Ó o corpo aqui Já dá na lata Já que o bagulho Já não é original Eu falo assim, ó O melhor margem É aquele margem O cara não precisa fazer força Com o dedo Mas o homem não combinou nada Não precisa falar nada Fala assim Pessoal A melhor oficina De Santa Catarina Jetmotos Preparações Tá parecendo Uma propaganda de açougue Vendendo frango O melhor margem É o que sai natural Do cara, mano É o cara que não faz força É o que tá acontecendo Por isso que eu filmo, família Todas as etapas Pra pegar Todas as reações, mano E falar que nem Falar pra você Até se emocionei Quando a moto ligou, mano E, mano Falar pra você Eu saí com ela aqui, mano Já soltei uns três palavrões Eu já nem postei Essa parte aí Porque senão O YouTube já corta, mano Porque O bagulho Puxa de Mano, a primeira Dessa marcha aqui Não dá Não dá Não dá Ela sai, a moto Sai pulando Mesmo se você Não quiser dar grau Ela dá grau Isso que é incrível, mano É incrível E outra Tipo Nas outras Na 190 Tava aqui Tipo Ela vinha de primeira também Tipo No peito, né, mano Pouca ideia No peito Mas de segundinha Eu vinha Aí eu dava um quebrãozinho E tapava a mão Mano, essa aqui, velho É meia mão É assim, ó Só um tapinha Que você dá aqui Ela já Já vem subindo toda a torta Já Você tá louco Se pega um cara Que desenrola no grau mesmo, mano Os caras puxam de quinta De quinta marcha 160 original, mano Se cata um cara Com essa daí, velho O cara consegue dar um grau Acho que uns 160 por hora O cara deve fechar Um 160 ele puxa Tem aquele grau A uns 140 por hora A gente manda o grau É o... A gente manda o guri, mano Acho que ele empina A gente não tinha 80 por hora Mano, a moto vem A moto vem E ela vem Vindo Não respeita nem você Que tá em cima da moto Ela não te respeita, não Ela não quer nem saber Quem tá pilotando, não Ela vem e se lasque Que se lasque Esse é o clássico emocionado É Se eu der a primeira volta na moto O cara volta emocionado Volta, mano Isso é louco, família Não dá, mano Pode vir com um pique de 30k Que não leva Não leva, gente Hoje não leva? Não leva Não leva, rapaziada Não leva Vocês conhecem o emocionado, mano Não, não dá, família Eu mostro aquele cara Que deu a primeira volta na moto E voltou em pranto Esqueci até de almoçar Duas horas, acabou Mano, você é louco, rapaziada Mano, é muita pressão, família Muito emocionado, cara Muita pressão Pode vir com 30k Que não leva essa moto Hoje não leva Não leva Hoje e nem um dia Não leva, família Não leva, mano A moto é muito filé, velho Você é louco, mano E é isso, família Pra finalizar o vídeo Star Turbo Testada Agora é marcha, né? Ô, Jess Tem mais uma cereja do bolo? Tem mais uma caixa na manga Pô, cara Será que nós chamamos Aquela R3 de novo? Cara Rapaziada Vocês não tá Vocês não sabem O que tem por vir Vamos arrumar um pilotinho, cara Arrumar um pilotinho mais leve Porque eu sou um cara mais pesado, mano E eu queria o couro Daquela R3, mano Ô, Alisson Mano O que você acha, cara? Mano Se pega E tem a caixinha na manga aí Não vamos falar Se tá bom assim Se tá bom assim Imagina depois Eita, laia Vamos demais, hein? Vambora que a Star Turbo Tá afiada E é isso aí, família Finalizando o vídeo Com um dia maravilhoso Aqui em Santa Catarina Guaramirim Tamo aqui na oficina Do JetMotos Jet Agradeço a confiança E é o seguinte, mano Sempre Foi um prazer em receber você É o que eu falei Não tá terminado ainda Não tá terminado Mas tá sendo bem bacana Tá sendo bem aproveitoso Ali pras duas partes, mano Eu gosto também da resenha Da hora Eu gosto de fazer o que eu faço Eu gosto de pegar e ver isso aí, mano Ver a reação do cara Mano, é top Legal, porque eu sou esse emocionado Mano, eu sou esse cara Que anda com a moto dessa, mano E volta, mano Não, não tem Eu gosto demais Eu gosto demais Mano, eu gosto demais Você é louco, mano Eu gosto mais que droga, né Mano, fala assim Moto grande, não é nem pensa Nem passa na cabeça Passa na Não, não Mano, é motinha, família Olha isso aqui, mano Ah, família Eu vou falar pra vocês, mano É o vício que não é Mano, eu tenho esse vício aqui, ó Eu tenho esse vício desde criança, mano De mexer em bicicleta De mexer em mobilete Mano, desde criança eu tenho esse vício, mano Eu tenho esse vício, cara É um bagulho que é É aquilo que eu te falo, mano Você tem uma moto grande Você dá a mão Você sabe que ela Que ela tem aquela potência Agora você tira essa carniça lá da Honda lá Com o filtro de escapamento Você vê que não anda Aí você põe um comando O negócio já acorda Você arranca o filtro E põe um escapamento O bagulho já Nossa, olha o quanto que vem Você põe um kit C-19 Você fala Nossa, essa moto ficou um foguete Aí você põe isso aqui agora Mano, você vai se impressionando Você vai vendo a evolução da moto O quanto ela vai andando, mano Isso que é o da hora Você sabe o quanto você conseguiu Tirar de potência De uma motinha Cgzinha, mano Você é louco E, ó Fala um negócio pra vocês Deixei aqui o Para desviver o da Atlan aqui Tem que respeitar o acerto Do Atlan, hein, mano Tem que respeitar Como é que ficou o acerto? Você viu o acerto? Tem que respeitar Eu não percebi nenhuma falha A moto no etanol Eu comecei a dar aquelas loucuras Minhas de acelerador Não pegou nenhum buraco Buraco só na pista E o Turner falou Que você não podia fazer essa loucura Não, eu já Ele falou Talvez você vai fazer aquelas loucuras Sua dor do acelerador lá Vai dar umas falhadas Eu falei Então, beleza Então, fechou Não vou fazer não Na hora que sair Eu já comecei a fazer já Já comecei a procurar Mano, eu sou detalhista Gente, sabe? Fala, fala aí, gente É xarope no detalhe ou não é? Procurar defeito Procurar tipo Nojento Eu sou nojento, família É um filme aqui Que não tá aqui Já rango, mano Não gosto E falar pra você, família Eu não achei Engasgo, buraco, né? Na injeção Nenhum, mano O bagulho no etanol Rodolizo Fala, você é louco Sem palavras, família Sem palavras Falar pra vocês O Jack fez eu gostar do átomo, mano Como que pode, né, mano? Como que pode? Eu não gostava do átomo Condenava Tem vídeo no YouTube Falando assim o título Nunca mais uso o átomo E olha eu aqui, mano E olha eu aqui, gente Mano, eu comentei Não pode cus de Brasília, né, cara? Não pode Porque é o seguinte O pessoal comentou Ele comentou no meu vídeo Você colocou o átomo Sem acerto nenhum E tá falando mal do átomo Aí eu Ah, eu quero nem saber de acerto não Mas, rapaziada O acerto é tudo, mano É tudo O átomo só é bom Bem acertado Se não tiver acertado, mano É dor de cabeça, rapaziada Então, mano Aquele Aquela abinha lá Do aplicativo da Atron Pelo amor de Deus, mano Aquela abinha que tem os ajustes É, tem um ajuste, mano Simplificado Simplificado Você dá um toquinho Ela já enriquece a injeção Já fica mais pobre Rica, mano Sem palavras, certo? Mano, top E é marcha, rapaziada Olha aqui, ó Hoje, cara Hoje deu Ó Comandinho de retmotos A maldadezinha E aqui deve ter comandinho também, velho Mano, essa carne aqui tá dando Só comandinho Corta 135 Cortando, você viu? Mano, corta, corta Tá bonito, né? Mano, ela vem cortando Toda original? Toda original Só tem comandinho E o filtro? Olha o cachimbo Isso aqui é coisa de Da NASA vim, né? Até os pneus balão Tem, olha os pneus balão Olha os pneus balão Isso é louco, família Vamos de marcha 90, 90, tamanho de pneu, mano Os caras põem 190 lá em São Paulo Isso é louco Mas 190 é daquelas máquinas Que trabalham em pedreira, né? Esse caminhão que trabalha em pedreira, né? Ô, gente, vai falar Pra você estar pilotando a StarTube Assim, os raios brilhando Assim, a cor O TBI Eu tava vendo a borboleta limpa Assim, ó Na pista, mano Dá pra ver a borboleta, mano Ela é dourada, né? Mano, isso é louco Olha lá Olha a visão que eu tive aqui, família Olha a borboleta Ai, papai E é isso aí, família Deixa o like no vídeo StarTube testada, mano Minha primeira reação foi essa Mano, não tem nem o que falar, mano Fiquei realmente sem palavras Que da hora, certo? Deus abençoe Vamos de marcha E é muito conteúdo Vamos acertar ela E, ó A cerejinha do bolo tá pra vim, tá? Quero ver quem que acerta Deus abençoe Tamo junto Rodrigo Zé Aranjo e Bacudo Valeu, valeu Fui Tchau 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 Tchau